Entrovisou, colocou aqui, entrovisou. Salve, salve família. A gente vai começar o vídeo, vou trazer uma dica bem rápida aqui pra vocês. É o curso Minha Renda Online. Guia esse que é totalmente gratuito, como vocês podem ver aí. É fruto de estudo de mais de 5 anos em marca digital. É um curso bem completo aqui. Como vocês podem ver, preparação da sua jornada, como ter sucesso pra quem quer ser afiliado, como funciona o mercado online, como gerar venda de forma automática. É o site totalmente seguro e é tudo gratuito, rapazes. É vídeo, aula e texto. Então se você ainda se interessou, o link vai estar bem aqui na descrição. Valeu rapaziada, vamos pro vídeo. Se não deixar o like, já sabe. Você vai sentar aí na cabeça. Entrovisou, colocou aqui, entrovisou. Pô, vem cá, vem cá. Vem cá que eu vou te mostrar. Tem retrovisor não? Não tem retrovisor e nem seta. Não tem retrovisor e nem seta. Qual foi foi o que, rapaz? Sabe com a gente que você tá falando? Você tá falando com autoridade, rapaz. Tá falando com autoridade. Eu tô filmando aqui, seu otário. O problema é teu. Vai vir a multinha chegando lá na tua casa, seu otário. Ó, ó, aqui ó, ó, ó. Tá falando com autoridade. Ó, 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 ó. F***, ó. Oh, meu Deus. Eu tenho isso no vídeo. O que? Eu tenho isso no vídeo, se você quiser. Você pode me enviar isso? Você está ok? Eu tenho isso. Eu tenho isso. . . . Holy shit! Holy shit! Woo! Oh! Oh shit! Holy shit! Holy shit! That was the closest call of my life! . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só a situação A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.